Boa Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, caldeça, viribã Oi, toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente 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 Não conozco, pero como quiera, quero bailar Caminar em la arena, por la plaga serena Área toda para conquistar Mas eu sou rindo na prenda, mami, deixa letras Que do mundo bailando Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo Eica, tô, tô, tô Apaixonada Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Eica, tô, 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 tô Eu quero um como você Mejor que esse em dois Fuma, fuma, paca, lai top Eu sou teu romântica, tua bandolera Tengo a técnica pra comer melantera Mãe como lobante Entro pa' tu casa, mami, para rogarte Soñando con vida antes Y si tu quieres, yo puedo ser tu amante Es que, llámame Si este bicho quiere comer Mato y muero 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 Mato y muero